Vamos chegar pra frente, vamos chegar É o DJ Guga Só tá com as melhores, só tá com as melhores Grabe bem esse nome, DJ Guga Se ele não comer tua chota hoje, mulher Com certeza ele vai botar na tua puta, tá ligado? Fé descosta, mulher Vou botar na tua puta Fé descosta, mulher Vou botar na tua puta, caralho Vou machucar, vou machucar essa puta, caralho Hoje eu vou machucar, vou machucar essa puta, caralho Hoje eu vou machucar, vou machucar essa puta, caralho Hoje eu vou machucar, vou machucar essa puta, caralho Ela quer uma foda maluca, gosta de dar xota Gosta de dar bunda, gosta de dar xota Gosta de dar bunda, gosta de dar xota Gosta de dar bunda Ela quer uma foda maluca, gosta de dar xota Gosta de dar bunda, gosta de dar xota Gosta de dar puta Gosta de dar xota Gosta de dar puta Fê descosta mulher Vou botar na tua puta Fê descosta mulher Vou botar na tua puta Caralho, vou machucar Vou machucar essa puta Caralho, hoje eu vou machucar Vou machucar essa puta Caralho, hoje eu vou machucar Vou machucar essa puta Caralho, hoje eu vou machucar Vou machucar essa puta Caralho, hoje eu vou machucar Gosta de dar xota Gosta de dar puta Gosta de dar xota Gosta de dar puta Gosta de dar xota Gosta de dar puta É uma foda maluca Gosta de dar xota Gosta de ir da bunda Gosta de ir da chota Gosta de ir da bunda Gosta de ir da chota Gosta de ir da bunda